RKA4JL – Fala, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Ciências da Natureza. E nessa aula, nós vamos continuar conversando sobre a dureza e a elasticidade dos materiais. E para compreender legal essas duas ideias, é importante que você saiba que tanto a dureza quanto a elasticidade são propriedades dos materiais sólidos, ou seja, dos materiais que estão no estado físico sólido. Além disso, a gente pode dizer que tanto a dureza quanto a elasticidade são respostas de um determinado material a uma determinada força mecânica. Por exemplo, se você aplicar uma força de tensão sobre um pedaço de concreto e sobre uma borracha, talvez ficando em cima dos dois, você vai perceber que praticamente não vai acontecer nada com o pedaço de concreto. Por outro lado, a borracha vai se deformar, mas logo assim que você sair de cima dessa borracha, ela vai voltar à sua forma original, como se nada tivesse acontecido. Repare que é a mesma força aplicada nos dois materiais, mas a resposta que cada um deles deu à força aplicada foi diferente. Para você entender tudo legalzinho, vamos definir essas duas coisas, tudo bem? E vamos começar aqui pela dureza. Podemos dizer que a dureza de um material é uma medida que estima o quanto o material sólido resiste a deformações permanentes quando uma força é aplicada sobre ele. Por exemplo, no caso do pedaço de concreto, a força que você aplicou não foi suficiente para produzir uma ruptura nele, ou seja, não foi suficiente para quebrá-lo. Por outro lado, se você aplicasse a mesma força em um tijolo de barro, ou seja, se você ficasse em cima dele, possivelmente a força que você aplicou sobre ele seria suficiente para quebrá-lo. Essa capacidade de resistir à aplicação de forças de tensão sem sofrer alterações em sua estrutura é a dureza. Outra propriedade muito interessante de um material sólido é a elasticidade. Então, vamos definir aqui direitinho o que é a elasticidade? A elasticidade é a capacidade que o material possui de temporariamente mudar de formato quando uma força é aplicada sobre ele. Mas aí, depois que essa força é removida, ele vai voltar ao seu formato original, como se nada tivesse acontecido. Bem, para compreender a elasticidade, é só você pensar em um elástico ou em uma borracha. O elástico possui uma forma ou um tamanho. Se você aplicar uma força sobre ele, talvez esticar o elástico, ele vai se deformar, vai mudar a sua forma. Mas se você parar de aplicar essa força, ou seja, soltá-lo, ele vai voltar ao seu formato original, como se nada tivesse acontecido. Essa é a elasticidade do material. Repare, meu amigo ou minha amiga, que alguns materiais possuem maior elasticidade que outros. O elástico mesmo possui uma elasticidade bem maior do que, por exemplo, um tecido de uma roupa. Repare que, se você pegar uma camisa, você até consegue esticar ela um pouquinho, e depois ela vai voltar à sua forma original. Mas você não vai conseguir esticar ela tanto quanto você conseguiu esticar o elástico. Um detalhe muito importante é que o elástico também apresenta uma dureza. Se a gente esticar ele demais, ele pode se romper. E isso está diretamente relacionado com a dureza do material que forma esse elástico. Enfim, meu amigo ou minha amiga, eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho o que a gente conversou aqui. E, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima! Tchau, tchau!